Flávia Arruda, ela que eu quero Pra ser nossa federal 2200 Flávia Arruda, ela que eu quero Pra ser nossa federal 2200 Flávia Arruda fez, Flávia Arruda faz Deputada Federal Vai fazer muito mais Flávia Arruda fez, Flávia Arruda faz Deputada Federal Vai fazer muito mais A mulher tem que ser valorizada Porque lugar de mulher é onde ela quiser A mulher tem que estar onde ela quiser Inclusive na política Flávia Arruda, ela que eu quero Pra ser nossa federal 2200 Flávia Arruda, ela que eu quero Pra ser nossa federal 2200